Num liquidificador, triture a polpa de meio melão. Junte um dente de alho, uma xalota, 4 colheres de sopa de vinagre, 50 ml de água e 2 fatias de pão de forma sem códia. Acrescente uma pitada de sal e pimenta a gosto. Junte 2 colheres de sopa de azeite e 150 gramas de iogurte grego. Triture novamente e leve ao frio. Para o crocante de presunto, leve ao forno num tabuleiro forrado a papel vegetal 100 gramas de presunto satiado por 10 minutos a 180 graus. Parta o crocante em pedaços pequenos. Coloque a sopa na casca de melão. Sirva a sopa fria com o crocante de presunto.